De derramão, original E aí, de telefeitei Carabudo de bari, pô Bá, bá, bá Bá, bá, bá Corô, setô Com o trago, uma mamada Bá, corô, setô Com o trago, uma mamada Olha a novinha do César Navar César Navar César Navar César Navar Bá, bá, bá Olha a novinha do César Navar César Navar César Navar Vamos de cachorrada Vamos de putaria Fica de quatro então agacha Prepara Safada, ela vai sequência de pirocada Ela vai sequência de pirocada Então joga a tabaca A tabaca, a tabaca, a tabaca, a tabaca, a tabaca Safada, então joga a tabaca A tabaca, a tabaca, a tabaca, a tabaca, a tabaca Safada Fica de quatro na venda Ela vai sequência de piroca Fica de quatro na venda Ela vai sequência de piroca Então joga a tabaca A tabaca, a tabaca, a tabaca, a tabaca, a tabaca Safada, então joga a tabaca A tabaca, a tabaca, a tabaca, a tabaca Safada Didi do baile tá tocando, é dele que as piranha gostam Vai de quatro rebolando, joga a bunda na pera Vai de quatro rebolando, joga a bunda na pera E aí, você sabe quem é? É o canal Putaria dos Fluxo, tá?